O lançamento do Faixa Viva reuniu autoridades e funcionários da Secretaria de Trânsito. A assinatura do prefeito Pedro Gouveia oficializou a participação da cidade no movimento. A iniciativa ganhou um importante reforço. Melhorias no asfalto e ampliação da sinalização de trânsito vão ser feitas com a liberação de R$ 1,5 milhão. O anúncio foi feito pelo deputado estadual Caio França. O governo do estado, para reduzir as mortes em trânsito, e normalmente isso é com jovem que acontece, as multas que são aplicadas pelo DETRAN são destinadas para um fundo e esse fundo separa as cidades com mais acidentes. A gente conseguiu reforçar que São Vicente precisava muito pelas mortes que nós tivemos aqui e conseguimos R$ 1,5 milhão para poder investir em sinalização a grosso modo, criação de ciclovias, pavimentação em alguns casos, criação de rotatória. A campanha foi colocada em prática com a distribuição de adesivos. A inscrição Faixa Viva já foi pintada em vários pontos. Agentes de trânsito orientam os pedestres nessa primeira experiência na cidade. Mas eles lembram, é preciso criar o hábito de estender o braço ao chegar na faixa. Vou ter que esticar o braço, né? Vai ficar bom sim, se Deus quiser vai ficar bom. Nós estamos iniciando um novo ciclo na cidade de São Vicente, isso vai ser muito positivo, porque nós vemos e temos acompanhado e é muito preocupante os números de acidentes com vítimas dentro do trânsito. E a gente participando aqui de uma semana nacional do trânsito, a gente com certeza tem que fazer ações para que possam ir ao encontro de soluções para que a gente tenha um trânsito melhor na nossa cidade, na nossa região. Entre janeiro e julho deste ano, o município registrou 20 mortes de trânsito, incluindo pedestres, 7, 11 de moto, automóvel, 1 e bicicleta, também 1. Eu acho uma alternativa boa, porque tem muito problema que acontece de atropelamento, idoso que atravessa, mas eu acho que acima de tudo isso é uma questão de consciência. Se as pessoas não tiverem, não vai adiantar muito não. Aqui em São Vicente as pessoas precisam ter mais educação.